Antes de nada eu gostaria de explicar Segue agora um mosaico de imagens mil Chamado a marxinha psicótica de Doutor Sup A noiva do Arlequim e o malabarista Chegaram juntos com a fada e o inspetor nazista Chacretes e coristas em teatro de revista Bem-vindos a orgia nilista Ai que gostoso, que delícia, muito mais paulista Anunciados o homem em bala e a mulher canhão A musa do Pinóquio era bolchevista A mais formosa, milindrosa, pega na Suíça Suíça Pra ela era pegar rapaz E pra provar, minha querida, o meu amor tão radical Eu escrevi esta marxinha para tocar no carnaval O milênio passaria e a marxinha seguiria Sendo o cão de underground Aos na portais mil e vinte Seria revisitada e virar vit nacional Aos na portais mil e vinte O timbre do Caetano é super bacana Não pense que eu estou copiando que eu sou banana Peguei emprestado pras artes da semana Abrindo as portas da percepção Abrindo as portas da percepção O tal de Aldous Hudsley de cara ficou doidão Tomando toda a solução Doidão é apelido para paranoia Toda jiboia, toda boia, toda clara boia Querida, querida, que tal baixar o televisor? Deitado no divã com o de além Eu tive um sonho Eu tive um sonho com aquele estranho velho alenho E era... Cabeça pobre de lambar Bagginsburg além E pra provar, minha querida, o meu amor tão radical Eu escrevi esta marchinha para tocar no carnaval Em milênio passaria E a marchinha seguiria sendo coach underground Mas no por dois mil e vinte Seria deficitada e vira vinte nacional A gente se encerrou Atual a vida A gente se encontra A ex-conexpegda Siazum Audack A ex-conexpegda Vinte A ex-conexpegda Vinte Amém. Amém.